E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadocha e galera vamos para mais um vídeo aqui do Bloodborne, beleza? Galera, eu vou deixar esse vídeo sem comentário, pois eu tive um problema aqui com o meu áudio, então esse vídeo vai ficar sem comentário, beleza? E eu volto comentando os próximos vídeos, então esse vídeo vai ficar sem comentário mesmo, beleza? Espero que vocês gostem aí e até o próximo vídeo. Curta esse vídeo, se gostar se inscreva, se não for inscrito seja bem-vindo e até o próximo, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 É tudo culpa sua, triturado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?